Na porta da presidência do Senado, manhã bem mais tranquila. O senador Renan Calheiros, que aguarda a decisão sobre eliminar do ministro Marco Aurélio Melo, não apareceu no Senado. Nos corredores, clima de expectativa. Eu acredito que a decisão deverá apaziguar esses ânimos que estão um pouco exaltados. Qualquer que seja a decisão, o Congresso Nacional, a mesa do Senado Federal, tem que respeitar que decisão judicial não se discute, cumpre-se. Nós já temos uma pauta composta e temos que dar continuidade aos trabalhos, independentemente de quem seja o presidente da Casa. O Plenário do Supremo vai decidir se mantém ou não a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que pede o afastamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado. A sessão está marcada para as duas da tarde e a liminar é o primeiro item da pauta. Dos 11 ministros do STF, dois não vão participar do julgamento. Gilmar Mendes, que está fora do país, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido porque ele fez parte do escritório de advocacia, que entrou com a representação no STF em nome do partido Rede Solidariedade. Obrigado. Obrigado.